Meia Noite Moço passos na escada, vejo a porta abrir Um abajur cor de carne e um lençol azul Cortinas de seda, o seu corpo nu Menina veneno, o mundo é pequeno demais pra nós dois Em toda cama que eu durmo, solta a você Solta a você, solta a você Seus olhos verdes no espelho, brilham para mim Seu corpo inteiro é um prazer, do princípio ao sim Sozinho no meu quarto, eu acordo sem você Fico falando pras paredes até anoitecer Menina veneno, você tem um jeito sereno de ser E toda noite no meu quarto vem me torpecer Me torpecer Me torpecer Yeah, 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 yeah E toda noite no meu quarto vem me torpecer Menina veneno, o mundo é pequeno demais pra nós dois Menina veneno, o mundo é pequeno demais pra nós dois Em toda cama que eu durmo, solta a você Solta a você, solta a você Yeah, 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 yeah E a noite no meu quarto, ela vai sentir Eu ouço passos na escada, eu vejo a porta abrir Você vem, não sei de onde eu sei, vem me amar Eu nem sei qual o seu nome, mas nem preciso chamar Menina veneno, você tem um jeito sereno de ser E toda noite no meu quarto vem me torpecer Me torpecer Me torpecer Yeah, 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 yeah Menina veneno Menina veneno Menina veneno Veneno, 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 veneno. Mãe, 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 Mãe.